Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de língua portuguesa. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia 24 de junho de 2020. Hoje é quarta-feira. Vamos relembrar o nosso alfabeto? Então, vamos lá! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Como vocês podem observar, nesse alfabeto, a gente vê aqui as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Do outro lado, tem a letra maiúscula e a letra minúscula das letras cursivas. Hoje, vamos trabalhar no nosso livro didático e vamos fazer as páginas 132, 133, 134 e a página 135. Vamos iniciar hoje a nossa unidade 5, que se chama Cocoricó. Em sua opinião, em que lugar as crianças estão? Então, o que vocês acham? Eles estão em que local? Vocês sabem que disciplinar significa ensinar, instruir. Nesta tela que vocês estão vendo agora, qual é o animal que precisa de disciplina nesse momento? O que é que vocês acham? Então, por que que vocês acham que esse animal está precisando de disciplina? Você tem ou gostaria de ter um animal de estimação? Qual seria esse animal que vocês gostariam de ter? Então, crianças, na leitura inicial da página 134, nós vamos ouvir a letra, a canção da música Fazenda do Brasil. Eu vou ler para vocês, depois a gente vai ouvir a música. Então, vamos lá. O seu galo é o primeiro a se estribuchar inteiro. O cachorro logo acorda e o gato sai correndo. Começa a confusão. Alguém grita lá de dentro, ai, 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 mas o rato já fugiu. Papagaio sai falando, os cavalos vão trotando. Passarinhos a cantar e os patos a grasnar. E o porco no chiqueiro, adorando o seu cheiro. Estão sempre a procurar, seu jumento logo acorda. Chama o burro, seu amigo, dona vaca e dona cabra. Sabem bem o que fazer. Um leitinho bem quentinho e as ovelhas tosqueando. Que o frio já está chegando. As galinhas no puleiro e os peixinhos na lagoa. O pavão e a pavoa e a cigarra a cantar. A minhoca se enrolando. A abelha trabalhando. Dona aranha a afiar. E a formiga pequenina, noite e dia carregar. E a cigarra, nossa amiga, que não para de cantar. Agora, crianças, como vocês já ouviram a leitura da canção Fazendas do Brasil. Agora, vocês vão ouvir a música. Nas fazendas do Brasil Quando o dia a conheci É uma grande cantoria Bicharabra se desperta E começa o movimento A moal do da montanha Onde o sol já vem nascendo E aqui embaixo na fazenda Tem pato, tem pavão Tem galinha de montão O seu galo é o primeiro Assim estriga o jaribeiro O cachorro logo acorda E o gato sai correndo Começando a confusão Alguém grita lá de dentro Ai, ai, ai Mas o rato já fugiu Au, 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 miau, 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 miau Papagaio sai falando E os cavalos vão trotando Passarinhos a cantar E os marcos a grasnar Nas fazendas do Brasil Quando o dia amanhece É uma grande cantoria E charada se desperta E começa o movimento A lua lua da montanha Onde o sol já vem nascendo E o porco no chiqueiro Adorando o seu cheiro Estão sempre a procurar Seu jumento logo adora Chama o burro seu amigo Dona vaca e dona cabra Sabem bem o que fazer Um leitinho bem quentinho E as ovelhas toqueando Que o frio já tá chegando As galinhas no poleiro E os peixinhos na lagoa O pavão e a pavoa E a cigarra a cantar A milhota simbolando A abelha trabalhando Dona aranha fria E a formiga pequenininha Noite e dia carrega E a cigarra a nossa amiga Que não para de cantar E aí, crianças, gostaram? Então, vamos passar a página. Então, quem cantou essa música é a banda Estrambólica, esse grupo musical aqui, que vocês estão vendo da imagem da página 135. Lá na canção, eles falam algumas palavrinhas. Vamos saber o significado delas? Então, lá na nossa canção, eles falam a palavra estribuchar. Alguém sabe que palavrinha é essa? Estribuchar significa sacudir, contorcer e estremecer. Eles também falam da palavra trotar. Alguém sabe o que significa a palavra trotar? Trotar é o andar próprio dos cavalos. Andar a trote, como os cavalos andam. E grasnar? Grasnar, soltar a voz, os gansos, os patos, os covo, eles grasna. Gritar com voz estridente também, chama-se grasnar. E tosquear? E tosquear? Tosquear é aparar, raspar, cortar a lã, como das ovelhas, se chama tosquear. E o puleiro é uma vara ou um galho em que as aves, como o galho e o papagaio, se acomodam para dormir lá. Então, crianças, nossa aula fica por aqui e eu espero vocês na próxima. Beijos!